E aí man, sou o Gralha e assim vou-vos pôr a sacar Ice Peaks, é assim, o que precisam ter é uma bike, ter o espírito do street com ou sem brakes, com ou sem proteções, precisam ter o taco, o taco para agarrar a cena e precisam do wax, man, da cera, o verdadeiro wax para a cena escorregar, já vos vou dizer. Já Zé, o espírito da street está lá mas a calha não está a escorregar devidamente, precisas de um wax, tudo bem, esparras a cena e isto, vai deslizar. A caixa da real shit, man.